Start Recording Depois de pôr dias eu venho aqui Estamos chegando aqui, lá vem a ambulância A ambulância da milhão Estamos chegando aqui pessoal Aqui no encontro Está bastando para todo mundo aí, vamos fazer umas filmagens lá Pra dar dainagem lá Se Deus quiser aí Vamos ver se vai sair alguém pra gente entrar aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aí pessoal, vamos dar uma parada aqui na filmagem A gente continua a filmar dentro lá Valeu até mais é obrigado aí Pela companhia de fazer Falou